E a onça. Acorda. Atsão. Diva, sorry. Ah, balança. Bem, em cima, palmeza. Тынra. Boa noite. É, ouve ali, senhor. Vai. Beleza. Boa noite. A faca. Muito bom. Muito bom. Um, dois. Um, dois, três. Ou o Workah. Um, dois. É assim ó. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Um. 1, 2, 3, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2. Ramiro Vasco. E bambar o gato vem agora. Pra no horário... Pra no horário Pra no horário Pass. Go, go, go! Ainda mais jovem É seu lado mais! Theta, esteta, esteta Ta, ainda mais. Uma. Um, uma. A de dois. A de. A de outra. E quale, né só? Tchau, dois. E em cima. Um, xanati, vão me parecer em cima. Uh! Nossa! Um e um 2 em cima. Um e um 2 em cima. Um e um 2 em cima. Um 2 em cima. Não é nada, não é nada. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Essa é a minha parte. Aí vai começar os balanços estranhos agora. Toma, um lado, três, dois, um. Não, não vai ser não, não vai ser o balanço. Não vai ser o balanço.